Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma rotina da tarde de segunda-feira, então eu mostrei toda a minha rotina, eu espero muito que vocês gostem, então bora conferir o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito, deixe seus comentários, sugestões que eu vou amar responder vocês, então bora pro vídeo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti